Bom dia, good morning! Olá, meus queridos alunos do Jardim 2. Hoje a tia vai gravar mais uma videoaula de inglês para vocês. E hoje a gente vai falar sobre garden, sobre jardim. Na videoaula passada, eu já fiz uma pequena complemento desse assunto. Hoje a gente vai dar a término e continuar a nossa atividade. Vamos ver aqui alguns nomes que temos dentro do nosso garden, do nosso jardim. Nós temos dentro de um jardim, nós temos o butterfly, butterfly quer dizer borboleta. Dwi, nós temos árvores dentro de um jardim. Nós temos b, abelha, olha a abelha da tia aqui, isso aí é muito bonitinha, não, mas está lá dentro. O ente, a formiga, o grass, o capim, flower, a flor. Então, tudo isso aqui nós temos dentro de um jardim. Nós temos a flor, o capim, a formiga, a abelha, a árvore e a borboleta. Vamos lá novamente falar os nomes deles em inglês? Então, esses são os nomes que nós temos dentro de um jardim, os nomes no inglês. Nós temos também, aí no livro de vocês, a figura, né, que ela está no colo do livro e vai se identificar melhor. Nós temos aí na página 79, nós temos o garden, o jardim, bem colorido, né? Olha só, aqui no livro de vocês, vocês podem abrir na página 79, que vocês vão ver aí o garden. Nós temos o trigo, a árvore, o trigo, a árvore, a borboleta, b, a abelha, o ente, a formiga, flor, a flor e o gruesse, o capim. Nós temos esse lindo jardim aí, no livro de vocês, da página 79. Então, na página 80, vocês vão responder a atividade do livro, na página 80. Vocês vão fazer o seguinte, leia e marque. O que é isto? Você vai marcar de acordo com o que a tia vai falar, tá? O que eu for falar, vocês vão marcar aí no livro de vocês. Vocês vão marcar a bia, bia, gente, o que é bia? Bia é a abelha, então você vai marcar a abelha. Tui, que é trui, é a árvore, você vai marcar a árvore. Flor, você vai marcar o que é flor? A flor. E, por último, lá embaixo, você vai marcar o antero, que é a formiga. Então, quais são as figuras que vocês vão marcar aí no livro de vocês? A abelha, a árvore, a flor e a formiga. Ok? A página 81, vocês vão olhar as figuras e vão recortar logo aqui abaixo. Vocês vão ver qual é a figura que vai estar, para completar a figura que vai estar pedindo. Ó, observem, aqui, tem a flor e tem a borboleta. Tem a flor e tem a borboleta. Então, a próxima que você vai colar é a flor. Você vai seguir a sequência e vai ver qual é a que está faltando. Vocês vão recortar e colar. O próximo, vocês têm a tri, que é a árvore. Flor, que é a flor. A árvore é a flor, então vai ficar faltando a árvore. O próximo aqui, borboleta, a formiga, borboleta, a formiga, vai ficar faltando a borboleta. Certo? Então, peça ajuda a mãe, o papai ou a titia, para fazer o recorte das figuras e colar as sequências corretas. Na nossa página 83, vocês vão procurar as diferenças. Vocês vão procurar o que tem nessa primeira figura, na segunda figura, o que não tem na primeira. Então, vocês vão pegar e vão circular. O que tem aqui na segunda árvore, o que não tem aqui na primeira, vocês vão pegar e vão circular. Olha, nessa segunda aqui está faltando um pássaro. Então, a lá tem um pássaro, você vai fazer o círculo. Ok? Vocês vão encontrar as diferenças. Na nossa página 84, vocês vão pintar os pontinhos. Ó, aqui no livro da tia, já está pintado. Vocês vão pintar os pontinhos e vai formar um desenho. O desenho que formar, você vai escrever. Você vai escrever o nome do desenho aqui embaixo, no inglês. Então, vai formar uma borboleta. Então, borboleta no inglês é do butterfly. Então, você vai escrever o nome aqui embaixo, o nome borboleta em inglês. Certo? Na nossa página 85, você vai desenhar um lindo jardim. Você vai desenhar o jardim, as flores, a borboleta, a árvore. Depois, você vai pintar. Um belo colorido, tá? Na nossa página 86, vocês vão ligar. Vocês vão ligar a figura de acordo com as suas sombras. E a próxima sequência, vocês vão escrever os nomes na lista. na lista, nessa listinha aqui, fazendo a sua caligrafia. Three, rest, three, floor. Vocês vão escrever novamente o nome do lado. Ok? Então, vocês vão responder o livro da página 79 a 86. No livro de inglês, é livro de jardim 2. Página 79 a 86. Tá certo, meus amores? Então, vocês vão responder essas atividades. Na próxima aula, a tia vai dar continuidade ao nosso livro. Tá certo? Então, peça ajuda a mamãe e papai para fazer essas atividades. Tá certo? Então, bye bye. See you tomorrow.